Boa tarde, meu povo. A gente vai entrar aqui na Feira do Paulista, né? O que eu filmei da próxima vez, eu filmei a Feira do Paulista. Agora nós vamos filmar aqui a Feira do Paulista, não. Tá bom? Vamos ver comigo. Pense, pense, dia de sábado andar aqui. Não, não é só dia de sábado, não. Meu povo, dá o like, comenta. Diz o que vocês acham aí da Feira do Paulista. Vamos entrar aqui no meio aqui da... Vamos, vem comigo, meu povo. Vem comigo, vem. Quanto tá barato, viu? Quanto tá barato? Boa, Lula. Olha aí, a banana aí, ó. Tá animado. Vem nesse carro aí, velho. E aqui é banhado, hein, galera? Onde é, onde é? Bora. Vem, meu povo, vem comigo, vem. Vem a feirinha aqui, tá cheia, né? E também tem muitas coisas baratas, hein? Olha aí, abacaxi, ó. Três por cinco. Três por cinco, abacaxi. Vamos embora. Mas de bom, eu vou fazer o bom, hein? Como é muito, tá, e dá uma peça. Bora. Oi, mano. Tudo bem, mano? Tudo bem, mano? Tudo bem, mano? Bora. Vai aqui. Me conta aqui já. É, usa, 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 usa batata, usa, usa batata, usa batata... Bora. Bora. Bora parado, hein? Tá parado, parado. Vem comigo, meu povo Empurra, empurra, mas é assim mesmo Olha Olha, eu ando muito aqui na feira Eu ando muito aqui na feira de Paulista Mas a única rua que eu conheço aqui É o Beco do Inhame Certo? O Beco do Inhame Que fica lá na esquina E a outra rua que eu conheço aqui Fica lá na... A Sequeira Campo, né? A Sequeira Campo é que eu conheço Mas o resto E olha que faz tempo que eu moro aqui Dentro de Paratybe, né? E de vez em quando Eu vim a fazer aqui Umas compras aqui com a minha madrinha, né? Bisketa, tudo pra consertar de bisketa aqui Bora Vem comigo, vem Vem, meu povo, vem comigo Comenta, dá o like O que vocês acham? A carne barata Eu só compro aqui minha carne aqui Tô gravando a senhora Se alimentando Bora Bora Vamos, meu povo Vou deixar vocês aí Com tudo de bom Tudo de bom Que Deus continue abençoando cada um de vocês A mais tarde a gente conversa Tá bom? Tchau e fica a todos com Deus Agora vamos, dois reais Dois